Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos está debatendo uma proposta do Governo Federal de unificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Vanessa Graziottin. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vinda ao argumento. Muito obrigada. Essa é uma proposta que parece que não agrada nem gregos nem troianos. Ao mesmo tempo, nós temos o presidente da comissão com uma urgência de que essa proposta seja decidida. A senhora que representa uma bancada da região norte, como é que vê a possibilidade de unificação? O que é que não agrada quem representa a região norte? Na realidade, nós temos uma pauta bem explosiva para esse ano de 2013. Nós estamos aqui falando do projeto de resolução do Senado e de uma medida provisória que mudam critérios e regras sobre o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o maior tributo dos Estados brasileiros. Mas fora isso, nós temos que decidir, até por uma contingência, uma decisão do Supremo, sobre o FPE, que é também o Fundo de Participação dos Estados, que é a cota-parte dos Estados brasileiros nos tributos arrecadados pelo Governo Federal. Nós temos que debater ainda a questão do endividamento dos Estados e a questão do petróleo, que nós agora aguardamos uma decisão do Supremo, porque é uma questão já judicializada, não é que nós aprovamos recentemente. Mas sobre o ICMS, e nenhum desses temas que tratam sobre a repartição dos recursos federais para as unidades da federação, isso não agrada a todos nunca, jamais vai agradar, mesmo porque, numa conta, quando um ganha, o outro necessariamente perde, automaticamente perde. Não há uma conta onde todos ganham e ninguém perde. O ICMS hoje, ele é estipulado, as tarifas, pelos Estados, pelos governadores dos Estados. Não é permitido por lei, é proibido por lei, a concessão de qualquer incentivo com esse tributo, a fim de atrair empresas. A não ser que haja uma aprovação unânime do Conselho de Administração Fazendária, que é o conselho que reúne todos os secretários de fazenda de todos os estados brasileiros. Mas o que vem acontecendo no Brasil nessas últimas décadas? A guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? É um instrumento que os governadores usam, governadores do Nordeste, governadores do Norte, mas também os governadores dos estados mais ricos do Brasil, que eles usam para atrair investimentos. Foi assim que o Nordeste, vários estados do Nordeste, os estados se desenvolveram tanto, atraindo investimentos, dando incentivos fiscais do ICMS. Entretanto, sobre isso, o Supremo já avisou. É ilegal. E há uma súmula vinculante. Ou seja, o que toda vez que for concedido esse incentivo, ele automaticamente é considerado inconstitucional. Então, gera uma insegurança às empresas. E o que nós estamos debatendo agora é a proposta encaminhada pelo governo federal, que, num primeiro momento, a previsão é de ICMS em 4%, mas isso em 2025. E até 2025, que é o período de transição, a tarifa vai baixando gradualmente. E mantendo-se uma diferença ainda entre estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e mais o estado do Espírito Santo, em relação aos estados do Sul e do Sudeste. E por que isso? Porque o grau, o nível de desenvolvimento desses estados, e de industrialização desses estados, é muito maior do que o nível dos estados dessas outras regiões. Então, é isso. É uma proposta que o governo apresenta. Óbvio, estados perderão com isso. Aí, para complementar o projeto de resolução, porque isso é aprovado por um projeto de resolução, a presidenta Dilma assinou uma medida provisória, encaminhou ao Congresso uma medida provisória que cria o fundo de compensação para os estados que perdem e um fundo de desenvolvimento regional. Um fundo de desenvolvimento regional e outro fundo de compensação. Agora, é óbvio que o estado de São Paulo acha que todo mundo tem que ficar 4% imediatamente. Os estados menos desenvolvidos, do Nordeste, acham que não. O meu estado, o estado do Amazonas. O Amazonas é a única exceção tributária do Brasil. É, ia chegar lá. A questão da zona central. Exatamente. É a única exceção tributária do Brasil. É o único estado que tem incentivos federais amparados pela Constituição e também os incentivos estaduais. Isso tudo é de quase 50 anos. Por quê? Por uma decisão política, geopolítica, na realidade, de permitir o desenvolvimento, ocupar uma região com a preservação do meio ambiente. E tem dado muito certo isso. Tanto que falam, falaram muito nas audiências que a gente tem feito, os secretários, eles criticam muito a Zona Franca, mas nenhum ousa dizer nada para a Zona Franca. Porque se colocar a Zona Franca no mesmo pacote, é acabar com a Zona Franca. E será que o Brasil está preparado para isso? Para acabar com a Zona Franca e ver uma floresta toda susceptível? Sem falar no milhões de pessoas que dependem dela, que não é só o estado do Amazonas. Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e parte do Amapá. Ou seja, 25% do território, e mesmo com a Zona Franca, representa apenas 1,6% do PIB brasileiro. Então, não há de por que ficar contra... Então, é um representativo assim a ponto de gerar uma resistência. Exatamente, tão forte. Mas apesar de que há, querem diminuir o número. Mas então é esse o problema. O presidente da comissão, senador Lindbergh, está muito determinado em votar essa matéria esse mês, mas acho que o secretário Nelson Barbosa, secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é quem trabalha e encaminha essa questão em nome do governo federal, acho que ele já saiu um pouco convencido que dificilmente o Senado votará esse mês ainda essa matéria. Mesmo porque uma questão desse porte merece ser debatida com mais calma, né? Sem dúvida nenhuma. Senadora, quando fala em fundos, na criação de fundos que de alguma forma vão ajudar a compensar, que os estados se adaptem a essa nova realidade, isso não chega a dar aos estados uma possibilidade, um instrumento de atração de investimentos, de empresas, né? Isso se perde, não é? É isso que acontece? É verdade. Essa possibilidade do estado falar, não, instala a sua empresa, a sua indústria aqui, vem gerar emprego aqui, em contrapartida você tem uma diminuição dessa alíquota do ICMS. Esse instrumento para atrair investimento, ele se perdeu? Não. O fundo, principalmente não o de compensação, porque o fundo de compensação é para compensar os estados, né? O setor público, a administração estadual pela perda decorrente da queda da arrecadação. Então, digamos, se o estado do Rio Grande do Sul perde 100 milhões, vem este fundo e recoloca os 100 milhões para o governador do Rio Grande do Sul aplicá-lo em saúde, educação e infraestrutura, enfim. Então, o fundo de compensação é para isso. O fundo de desenvolvimento regional, ele pode ser utilizado para isso, entretanto, não com o mesmo poder e com a mesma força com que os governadores usam o ICMS. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, é necessário isso, essa discussão? É necessário a reforma, uma mudança na legislação de ICMS? Não há dúvida. Agora, por outro lado, nós temos que reconhecer que a política de desenvolvimento regional mais eficaz que o Brasil teve nos últimos anos foi exatamente isso. Foi a guerra fiscal, foi a utilização do ICMS. E por outro lado também, a gente pensando em termos de desenvolvimento econômico, um consumo tão tributado também não é vantagem para o país. O ICMS em si já tão alto também não é vantajoso para o desenvolvimento econômico, né? É, porque a presidenta e o próprio governo federal, a presidenta Dilma, tomou a decisão de ir votando de forma fatiada. Eu até ouvia uma entrevista com o ministro Guido Mantega, ele defendendo o fatiamento. Eu me lembro que logo no início, há pouco mais de um ano atrás aqui, nós debatemos isso com o ministro, olha, nós somos contra esse fatiamento. Não, não há fatiamento. E olha aí, agora mesmo ele reconhecendo. Porque a matéria é muito complexa, tributária, mexe com todos os estados. Nós aqui no Senado, claro, nós representamos o povo, mas constitucionalmente, cada um de nós, e somos três por cada estado, cada um de nós representa a sua unidade da federação. Então, é o meu papel, é o meu dever, é a minha obrigação aqui defender o estado do Amazonas, independente de qualquer outra coisa. Essa é a atribuição dos senadores da República. Mas eu não posso também imaginar que se no meu estado está tudo bem, que os outros fiquem como ficar. Claro que não. Acho que nesse momento a solidariedade ajuda na busca, se não de um consenso, mas pelo menos de uma proposta que tenha uma ampla maioria de apoio capaz de ser votada. Isso nós faremos todos da bancada do Amazonas. Nós faremos isso para ajudar quem mais temia essa reforma, éramos nós. Exatamente porque nós somos a exceção do Brasil. E o governo entendeu isso não só pelo estado, mas pela região, pelo que ela representa, pela susceptividade dela, reconheceu isso e manteve essa exceção da Zona Franca. Senadora, obrigada por essa entrevista didática, porque esse é um assunto espinhoso, extremamente técnico, ICMS é uma coisa, um mistério a se desvendar aqui nesse programa. É verdade, é verdade. Então, muito obrigada, porque a senhora tratou o assunto de uma maneira bem esclarecedora para nós aqui, leigos. Muito obrigada. E obrigado você também pela sua presença, sua atenção ao programa Argumento. Se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800-612211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br.tv. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho